Estou com eles no Insta mas não sei onde é que eles estão. Bem, vamos lá. Marvel Studios Hawkeye. Hawkeye. Official trailer Disney+. Como é que é isso? Este é o primeiro Natal que tivemos juntos. Há anos. Eu te amo, pessoal. Tem os filhos dele, não é? Estou me arrumando por algum tempo perdido. Pois, porque ele... Porque eles... As autoridades estão me perguntando se o vigilante masqueiro que terrorizou a cidade do mundo é ruim. O passado está me acostumado. Este é o Hawkeye. Devemos estar preocupado? Não, não, não é nada. Eu vou ir para o Natal. Eu prometo. Será que eles vão matar o jogo? O clink. E você é uma das pessoas? É o mais maravilhoso... Hey, babe. Eu devo voltar em um dia ou dois? Espera um minuto. As coisas estão me tornando... Mais complicadas. Ok. Isso parece que eu posso ir para você. É isso aí É isso aí É isso aí Ok Apá Imaginem Lá está Eu acho que isto vai ser uma cena interessante Porque não vai ter a cena normal da Marvel Que é tipo Overpowered beings É tipo só o Hawkeye É tipo 007 Hawkeye is basically Marvel Die Hard Mas fixe meu Bacano Bacano Engraçado Agora vou ver Como é lógico Vejo-te todas Portanto Esta não há de ser excepcional É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.